A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é 2 metros, não é 2 metros. Não é 3 metros, não é 3 metros, não é 3 metros. em germania se vê e se dá amendo é a questão de não sei não sei de quantos não vai ter medo de que a dizer não está a militância não pode ser a militância não pode ser para mim nem o policia o policia é um